Olá mulheres, mães intercessoras, mulheres de fé, hoje eu estou aqui para falar de uma grande mulher da Bíblia, essa mulher se chama Ana, Ana honra ao que fala, Ana o seu nome significa cheia de graça, a vida pessoal de Ana era marcada pelo desespero de não ter filhos e a tentação de não ceder às provocações irritantes de Penina, Eucana seu marido a amava, mas não conseguia arrancar a tristeza de seu coração, ao motivo de não poder ter filhos, com uma fé viva Ana orou ao Senhor pedindo o filho e em contrapartida disse ao Senhor que o seu filho o serviria por todos os seus dias, Deus atendeu a sua oração e Ana teve o menino Samuel, ainda criança Ana o levou até o sacerdote Eli e assim cumpriu a sua palavra, Deus usou tremendamente a vida de Samuel, foi o ungido homem de Deus que se tornou profeta anos mais tarde, Samuel foi o responsável por ungir Saúl e Davi, reis de Israel, a alegria de Ana foi tamanha que ela fez um cântico que ficou conhecido como Cântico de Ana, a mensagem que Ana traz para as mulheres de hoje é que a palavra empenhada deve ser honrada, seja ela com Deus ou com qualquer outra pessoa, após o seu coração não estar mais aflito e Deus ter dado a ela um filho, ela poderia ter tentado voltar atrás em sua palavra, mas Ana honrou o seu compromisso com Deus e também com o sacerdote Eli, Deus tem muito a realizar na vida daqueles que tem compromisso e honra ao que é falado, prometido e firmado. Quando você fizer alguma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto faça o que prometeu. Eclesiastes 5.4 Deus amado, em nome de Jesus, nós pedimos a ti Jesus, que o Senhor nos ajude Pai, a cumprir aquilo Deus que nós prometemos, a honrar Deus aquilo que nós falamos, seja em qualquer situação de nossas vidas, seja o Senhor Paisinho, seja na nossa família, os nossos amigos, seja um estranho, Deus que a nossa palavra, Deus, ela seja sim ou não, que não passe nada disso Pai. Deus, nós queremos, Deus, ter mesmo o compromisso de honrar tudo que falamos, honrar as nossas promessas, honrar os nossos pedidos, honrar Pai, porque o Senhor nos honra todo o tempo. Deus, nos ajude Senhor, nós queremos ser mulheres de palavras, mulheres a Deus de compromisso sério, em todas as nossas vidas. Deus, nós queremos, Deus, cumprir mesmo tudo aquilo que o Senhor nos ordena. E uma dessas coisas é essa, Pai, era honrar, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, como instrumento, Deus, a ser usadas por ti, Jesus. Em nome de Jesus, Paisinho, nós oramos a ti e agradecemos, ó Deus, Deus, por essa linda história, por essa mulher, Deus, que honrou mesmo o que ela disse, ela honrou, Deus, ao Senhor, ela honrou, Deus, ao sacerdote. Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por essa palavra abençoada, por essa história tão linda. Muito obrigada, Jesus, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e ela está presente todos os dias nas nossas vidas. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidas. Em nome de Jesus, Deus. Amém.